Olá pessoal, sou Roberto Ferreira e estamos de volta na continuação do nosso projeto. Vamos agradecer ao seu Jesus para que ele possa nos guiar, nos orientar e nos capacitar a cada dia mais para mais um projeto de pintura em tecido. Seja feliz no seu cantinho da arte. Vamos pintar essa folha, aplicando-lhe na mesma o clareador. Como vocês puderam ver, eu dei uma adiantada no projeto, para não ficar o vídeo muito extenso. Nós vamos aplicar o branquinho no centro da folha. Apliquei o branco no centro da folha. Vou entrar agora com o verde de oliva. E vou puxando essa tinta para o centro da folha de encontro com o branco. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Nessa parte de sombra aqui eu vou entrar com o pântano. Estou com o pântano. Agora com o pincel número zero e a cor sépia, eu vou estar fazendo a nervurinha da folha. Aqui eu vou com o pincelzinho em pé no traço, fazendo as nervurinhas. Pincel em pé e a cor sépia. Nessa parte aqui que está por cima, vamos passar essa parte aqui por cima de todas. Vamos colocar um pouquinho de luz ali. Então eu consigo jogar essa folha aqui para a frente. Muito bem. Feito isso, vamos agora para a nossa ameixa que está logo abaixo aqui. Deixa eu arreder essas tintas para cá. Vamos aplicar, vamos aplicar nessa ameixa o clareador. Tudo que está por baixo, a gente faz primeiro. Aplicado o clareador, Vamos usar nessa ameixa O vermelho escarlate O vinho e o branco Vamos preencher toda a ameixa com o vermelho escarlate Preenchido com o escarlate Vamos entrar agora com a cor vinho Vamos escurecer as extremidades com o vinho Vamos entrar agora com um pouquinho de berinjela Uma tinta berinjela Coloco e trabalho Coloco e trabalho Muito bem Vamos agora Iluminar com o branco Pego o branquinho no cantinho do pincel Venho aqui na parte de fora Coloco um pouquinho Desse branco E trabalho Essa pinceladinha Peguei a tinta novamente E venho aqui agora Eu faço Esse movimento E Jogo essa tinta pra dentro Aqui, pra cima Olha só Tira bem a divisa Dou uma pinceladinha Aqui dentro É o ponto de luz Venho limpando meu pincelzinho aqui Muito bem Vamos agora pra nossa flor Vamos aplicar em toda a extensão dessa flor O clareador Tecido de sacaria Precisa aplicar o clareador Aproveitar e aplicar na outra também Aqui eu estou com o pincel Pituá Da Tigre 803 Número 4 Cerda Brasil Mas poderia ser um outro pincel também Sem podar Muito bem Feito isso Vamos estentando agora Com a tinta Azul marinho Vamos em volta do miolinho aqui Vamos depositar essa tinta aqui O azul marinho Nessa de cá eu usei o azul caribe Aqui eu quero usar esse tonzinho de azul marinho Vamos agora Com pinceladinhas Tipo uma vassourinha E varrendo essa tinta pra fora Olha só Dá um degradê Interessante Lavei o pincel Vamos agora entrar com a tinta branca Peguei a tinta De um lado só do pincel E vamos Trabalhando assim As nossas pétalas Depositei a tinta na beirinha E puxei de encontro com O azul Do outro lado eu faço a mesma coisa O exercício é bastante repetitivo Porque aqui eu estou fazendo pétala Por pétala Bem até embaixo Procure preencher bem o risco Aí vocês vão perguntar Roberto, onde é que eu encontro o seu risco? Em breve eu vou estar disponibilizando esses riscos pra vocês Tenho um pouquinho mais de paciência Aqui eu estou fazendo pétala por pétala Pode caprichar mesmo no branquinho Como essa pétala aqui Está por cima do miolo Nós temos que fazer o miolo de uma vez O que nós vamos estar fazendo? Vamos colocar No miolo o amarelo ouro Preencher todinho com o amarelo ouro Esse miolinho Escurecer a base do mesmo Com cerâmica Vamos agora com o cerâmica aqui na base Com as ladinhas marcadinhas Sem muito alisamento Tipo apertando o pincelzinho aqui Feito isso Vamos pegar um pouquinho do branquinho Colocar aqui dentro Marcando aqui O miolinho Por baixo do branquinho Eu vou entrar com um pouquinho de sépia Aqui ó Só pra ter um pouquinho mais de profundidade No cantinho do pincel Eu vou aplicar um pouquinho do sépia aqui ó Bem pouquinho mesmo Olha só Apliquei o sépia aqui E vou esfumar um pouquinho Muito bem Agora podemos trabalhar essa pétala aqui Deixa eu limpar um pouquinho aqui que sujou Vamos trabalhar essa pétala ali agora ó Eu coloco a tinta aqui E puxo aqui ó Aquela pétalazinha que está abraçando As outras Tá vendo? Dá uma pétalazinha viradinha Olha só Aqui eu estou só preenchendo Pego um pouquinho de nada do azul Tipo estou limpando o pincelzinho aqui ó Põe de baixo pra cima aqui ó Olha lá Fiz isso Pego o branquinho novamente E dou essa pétala aqui viradinha Pra eu ganhar movimento Na flor Com o pincelzinho Filé número zero Vamos agora puxar Alguns risquinhos aqui ó Do centro da flor Pra fora ó Ó Vamos puxando Puxando Aqui também Puxando Mão leve Fazer um traço mais fininho Muito bem Feito isso Pego um pouquinho do amarelinho E bato alguns Pinguinhos aqui saindo ó Por cima do sépia Essa flor de baixo É inteira Pois eu quero fazer ela com vocês Novamente o mesmo passo ó Prestar uma olhada no clareador Peguei o azul Música 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 vamos para as pétalas agora coloca o branquinho lá na beiradinha e trabalha as pinceladinhas como a tinta de base ainda está úmida eu consigo fazer que ela fique levemente azulada olha só que legal é para treinar mesmo em casa fazer flores porque flores alegrem muito a vida de todos não há quem não goste de flores existem pessoas que não gostam não mas são pouquíssimas pessoas que não gostam de flores vamos preenchendo é uma flor rapidinha de fazer é uma flor bonita chamada-se rosas silvestres flores do campo se eu quiser virar algumas pétalas é só colocar a tinta no canto do pincel e girar algumas olha só consegui girar algumas pétalas assim para baixo virei daí você é feito assim com bastante transparência porque aqui eu estou usando tinta os tons mais suaves aqui de tinta não estou usando aquele tom muito forte se eu quiser fazer uma dobrinha por cima o que eu faço aqui eu pego aqui um pouquinho do azul e viro aqui sujo essa base aqui e venho com o branquinho colocando aqui a tinta por cima que eu consigo fazer como que ela fica viradinha aqui ela está encostando no fio eu posso fazer esse aqui posso fazer com que ela encostou e virou olha só que delicadeza agora eu pego o branquinho e vou fazer esse movimento aqui eu consigo fazer com que ela encostou ali e girou vamos agora para o miolo aplicando o amarelinho ok estou deixando um certo volume de tinta aqui muito bem fiz isso pego cerâmica peguei o cerâmica vou aplicar o cerâmica nessa aqui na volta toda desse miolinho aplicando aplicando o cerâmica com os batidinhos e dando umas batidinhas entrando para dentro olha só que legal deixa essas manchinhas assim eu acho que fica legal agora eu venho aqui na parte de dentro coloco um pouquinho coloco um pouquinho coloco um pouquinho de luz aqui dentro dele desse jeitinho pego um pouquinho do sépia e escureço e escureço algumas extremidades olha só eu estou escurecendo algumas extremidades até aqui está tranquilo agora eu pego o sépia e vou puxar com o pincelzinho em pé a mão leve puxar os traçozinhos aqui olha só sem medo muito bem peguei o amarelinho agora e vou marcar para vocês aqui os polezinhos muito bem agora nós vamos passar para o nosso passar para o nosso romã aplicando o clareador no romã na romã né ó uma romã aberta e vocês vão estar aprendendo a fazer vários elementos num vídeo só aproveitar e passar né para fazer a nossa romã nós vamos utilizar siena natural amarelo ouro um pouquinho de cerâmica e branco e vermelho na sementinha vamos entrar então com um tom mais claro que é o amarelo ouro a gente nunca vai com a cor mais escura primeiro a gente vai sempre com os tons mais claros porque depois você vai jogando outras tintas por cima e vai mesclando porque a tinta todas as tintas da acrilex são mescíveis entre si bom não precisa se preocupar ó aqui eu vou aplicando o amarelinho aqui ó eu vou agora com com o siena olha só vamos aplicar o siena vamos aplicar a nossa romã reforçar um pouquinho essa parte de base que ela está apoiadinha então ela recebe um pouquinho mais de sombra deixando algumas ranhuras não tem problema vamos aplicar o siena aqui em cima aqui também descendo ó muito bem vamos agora entrar com um pouquinho do cerâmica bem pouquinha tinta mesmo não é muita aqui eu vou entrar com um pouquinho do cerâmica ó e bem vou dar algumas manchinhas deixando algumas ranhurinhas aqui ó com o pincelzinho podado que eu estou com o número 10 do cabo amarelo olha só fiz isso pega um pouquinho de sépia bem pouquinho de sépia e vem fazendo alguns detalhezinhos aqui com sépia ó acompanhando o redondo do nosso do nosso romã faço algumas manchinhas aqui com sépia escureço mais essa base aqui com com cerâmica e por cima do cerâmica mais um pouquinho de sépia deixando essas ranhurazinhas aqui caprichando aqui em cima na parte do contorno aqui ó feito isso nós vamos agora entrar com o branco puro aqui nessa parte de dentro aqui ó então eu peguei a tinta no canto do pincel e vou colocar um certo volume de tinta aqui ó olha só colocando esse volume deixando não fazendo uma linha reta não tipo marcando ó marcando aqui ó então eu vou chegar com esse com esse branquinho até aqui mais ou menos por aqui a fora aqui ó cheguei com o branquinho pego um pouquinho do amarelinho e dou uma sujadinha por dentro aqui olha só fiz isso peguei o siena natural e dei uns uns legs tramadinhos aqui dentro aqui ó pra simular que as nervurinhas que tem lá por dentro dentro a gente abre a romã olha só faz uns risquinhos com as veiazinhas olha sem muito capricho aqui nesse momento não pode ficar nada muito perfeito aqui não porque a visão do artista é mais de longe muito bem feito isso agora nós vamos estar preenchendo a nossa base aqui de dentro com com a cor cerâmica nós vamos estar preenchendo aqui dentro ó passar ela mais aguadinha sem muito alisamento só pra ter uma basezinha aqui ó coloquei e eu estou sujando o meu tecido com essa cor olha só estou sujando o meu tecido olha só pego o set agora e venho aqui ó fechando aqui ó peguei a tinta no cantinho do pincel tá vendo cantinho de pincel e venho de cima pra baixo fechando aqui assim olha só dando essa sujeirinha pra dentro aqui ó dá a impressão de mais profundidade agora eu vou entrar com o cabinho do pincel eu vou estar marcando aqui dentro as sementinhas da Romã marcando a sementinha da Romã com o cabinho do pincel ó bastante sementinho olha só com o cabinho do pincel eu estou marcando aqui aperta um pouquinho que já dá o pontinho de luz lá dentro ó que eu joguei a base branca tá vendo já dá o pontinho de luz ó que eu preciso nela vocês podem observar que a sementinha da Romã ela é bem brilhosa bem brilhosa mesmo olha só que legal tudo isso pra eu ganhar um pouquinho mais de brilho eu posso pegar aqui ó com branquinho marcando algumas pinceladinhas aqui dentro ó tudo isso é arte tudo isso não pode ter correria tem que ser com bastante paciência porque se eu correr demais aqui eu não vou passar conseguir passar pra vocês todas as dicas que eu quero passar muito bem lá na parte de cima agora eu entre um pouquinho do sépia fazendo esse corte aqui ó fazendo esse corte iluminando um pouquinho aqui ó essa parte dela aqui em cima ó pra baixo ó pego um pouquinho de branco também vou fazer um um efeito legal aqui ó de onde eu tô puxando por incrível que pareça eu fiz uma coisa errada aqui essa semente vai ficar aqui ó eu coloquei elas lá em cima o que eu vou estar fazendo aqui pessoal foi até bom errar perto de vocês que é o que eu vou estar corrigindo ó tirando aqui aproveitar que tá tudo molhadinho tira esse acesso aqui todinho vem novamente com o branquinho colocando aqui vamos novamente com o cabinho do pincel marcando as sementinhas aqui agora bem rapidinho aqui é só marcando do mesmo é bom quando a gente erra assim que a gente consegue corrigir marquei as sementinhas pego o branquinho e vamos dar os pontinhos de luz aqui muito bem vamos agora pro nosso figo no figo nós vamos estar utilizando uma pinceladinha do amarelo bebê aqui na ponta aqui ó pincerei com o amarelo bebê puxei peguei o berinjela eu estou com o berinjela deixando algumas ranhurinhas já nervurinhas aqui ó não tinha encontro lá em cima vamos espalhando essa tinta aqui vamos entrar agora com um pouquinho do azul esse azul tem muito forte eu pego o azul o azul cobalto aqui eu estou com o azul cobalto azul cobalto pegando um pouquinho do preto estou com um pouquinho do preto pinceladinho de preto muito cuidado com o preto porque o preto é uma cor que domina então já tem que tomar cuidado com essa tinta eu venho aqui nessas partes aqui sim de encontro aqui passei esse movimento aqui sim para dar uma sombra maior aqui eu vou trabalhando limpando o pincel do paninho e trabalhando essa pinceladinha aqui muito bem peguei um pouquinho do sépia vou trabalhar aqui essa parte de extremidade aqui fechando aqui peguei um pouquinho do branquinho vou dar umas pinceladinhas aqui para colocar o ponto de luz olha um duas coloquei o ponto de luz caprichê aqui embaixo no apoio feito o uso vou dar uma limpadinha aqui na minha bancadinha vamos agora com o verde pântano colocar alguns risquinhos aqui para dar acabamento aqui estou com um verde mais escuro que é o pântano vou passar algumas pinceladinhas para a flor também pega um pouquinho do verde oliva feito isso agora com a tinta vermelha e o caderno do pincel vamos bater as sementinhas aqui algumas sementinhas vamos eliminar as mesmas com o branquinho muito bem assim o nosso vídeo fica concluído eu espero pessoal que vocês tenham gostado desse projeto de hoje se vocês gostaram dê um joinha dê um like compartilhe esse vídeo continue se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito inscreva-se compartilhe porque esse canal não é meu é nosso para a honra e glória do Senhor Jesus muito obrigado pela paciência de assistir esse vídeo até o final fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho tchau